A água sanitária com ovos mexidos e pelos do urubu australiano. Olá Troll, o que você achou da melancia que eu plantei no quintal da minha casa? Eu disse para o Jorge trazer ela aqui para o senhor dar uma olhada. Ela não parece suculenta. Não acredito que você tirou esse pobre bebê melancia de sua mãe ornoturringo e seu pai coruja e pretende devorá-lo. Você não tem vergonha? Mas isso não é um bebê Troll, isso é uma melancia. Sem desculpas e azeites de oliva. Devorar um bebê que saiu do seu nariz e ouvidos é errado. Especialmente os que têm aparência de melancia. Eu não sabia Troll, eu me sinto uma monstra. Pense nesse pobre bebê melancia, vagando por diversas sorveterias e casas de penhores a procura de azeitonas e charutos açucarados. Não fale assim Troll, você vai me fazer chorar. Pobre melancia. Não acredito que eu pensei em devorá-la. Carrapatos cozidos com tortas sabor tangerina jupiteriana. Não acredito que eu pensei em um bebê que saiu do seu nariz.